Um dia, outro dia, vem mais um dia Eu não posso adiar Pois no dia a dia Este é o meu caminho Eu não quero desviar De vez em quando De vez em quando Esqueço De vez em quando De vez em quando Eu me esqueço A importância de gostar Vivendo sempre Eu nesse amor E agradecendo a este Lindo dia que briga Presente igual não há Oi não, não há Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem sabe amar Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem conectar com a força de Deus É para quem sabe amar Se conectar com a força de Deus É para quem sabe amar Para quem conectar com a força de Deus Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos redimir e reconciliar Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos redimir e nos equilibrar A prazer foi muito mais Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Gives like this, there is no other Oh yeah, there is no fear In those who love Jah Holy man, I Chill be, I send you, I'll be mighty It's not just an all of them No, 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 no Oh, holy greetings in the name of the imperial majesty Holy child Holy child Holy child I pray I pray I pray I pray I pray It's not just an all of them Transcrição e Legendas Pedro Negri